Fala, galera! Tudo beleza com vocês? Bem-vindo ao canal Matheus Soriano. Se você é novo no canal, basta clicar no botão inscrever-se, beleza? Não esqueça do like. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos, certo, galerita? Bom, gente, o jogo de hoje trata-se de... Hoje é mais um jogo de paciência. Hoje trata-se de paciência a quatro estações, ou Four Seasons Solitaire, beleza? Galera, vocês vão precisar apenas de um baralho, tá? Um baralho francês é o suficiente. Vocês vão embaralhar, eu já embaralhei aqui. E aí, como sempre, galera, vocês vão ter que retirar os dois coringas, tá? Eles não fazem parte deste jogo, beleza? Bom, gente, então vamos lá. Primeiramente, como é que vocês vão arrumar a mesa aqui? Muito simples. Vocês vão pegando as cartas, ó, vão fazendo o seguinte. Vão deixando assim, ó, tá? Desse jeito, assim como eu tô montando aqui. Beleza? E aí, vocês deixam assim, ó. Bom, vocês vão deixar assim, né, no formato de uma cruz. E aí, galera, vocês vão deixar... Vamos pegar mais uma carta e vão deixar aqui do lado, ó. Bom, a carta aqui, no caso, foi o oito, né? Então, o oito vai ser a carta base, tá? A carta pra cada fundação. As fundações serão os quatro cantos, tá? Que vão representar as quatro estações. Beleza, galera? Bom, e o que vai acontecer? Toda vez que vocês tirarem um oito, vocês vão jogando aqui nos cantos, beleza? De cada naipe, tá, galera? Então, vamos lá, galera. Vamos olhar aqui pra ver se a gente tem algum jogo, alguma combinação. E sim, já temos uma combinação aqui, ó. O dois e o três, tá? Então, o dois, como é inferior a três, a gente encaixa aqui, beleza? E aí fica agora um espaço sobrando. Aí fica fácil, né, galera? Então, vamos lá. A gente pega mais uma carta, ó. Dois. Não tem combinação, a gente preenche aqui, beleza? Bom, olha com... A gente vai olhar com calma pra ver se tem mais alguma combinação, certo? E aí, galera, a gente vai comprar, porque não tem, ó. Ó, conseguimos o valete. Bom, como aqui é a dama, galera, independentemente do naipe, tá? A gente pode preencher aqui, não tem problema. Então, a gente preenche aqui, beleza? Bom, galera, o que vai acontecer? A gente vai olhar aqui com calma. Vamos lá. Ó, um nove. Se o nove fosse de copas, como o oito ali, poderia ir pra lá, certo? Aqui na fundação vai ser sempre em ordem crescente. Beleza? Então, como não tem jogo, galera, a gente vai comprar. Ó, mais um rei. Continua comprando. Dois. Dama. Bom, essa dama, galera, pode vir pra cá, ó. Onde tá o rei. Tá? Ó, sete de copas. Poderia até vir pra cá, mas aqui tem, como eu disse pra vocês, tem que ser em ordem crescente. Como o sete é inferior ao oito, não pode, beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar comprando, ó. Dez. De paus. O seis. Bom, o seis pode vir aqui, ó. Que é inferior ao sete. Certo? Ó, sete. O as. De copas. O valete. Pode vir aqui, ó. Na dama. Oito. Ó, conseguimos mais um oito, galera. Então, ele vai pra fundação. Beleza? Então, a gente vai precisar aqui, no caso, de um nove de paus. Ó, quatro. Não tem jogo ainda. O as. Também não tem. E a gente vai continuar comprando, né? Até chegar a carta que a gente precisa. Ó, dama. Lembrando que aqui tem que ser em ordem decrescente. Só na fundação que é em ordem decrescente. Ó, mais um as. Dez, ó. O dez pode vir tanto aqui quanto ali, beleza? Vou deixar aqui mesmo. Ó, quatro. Sete. Ó, mais um oito que a gente conseguiu. Oito de espada. Então, a gente já põe aqui, ó. Mais no outro canto. Que vai ser a outra fundação. Beleza, galera? Bom, a gente vai precisar aqui, no caso, de um sete de espada. Se esse aqui fosse um sete de espada, né? Na verdade, um nove, né, galera? Porque aqui, na fundação, sempre vai ser em ordem decrescente. Então, vamos lá. Ó, seis. Beleza? Vamos continuar. Ó, três. Três, novamente. Três. Ó, oito. Conseguimos mais um oito, galera. Então, a gente preenche aqui, ó, na fundação. Agora, galera, como vocês podem ver, todas as quatro fundações estão com seus devidos oito, né? Então, o oito vai ser o número aqui inicial. Porque tirou aquela, tá? Vai sempre começar com a primeira fundação. Então, a gente vai precisar de um nove de cada naipe pra gente poder preencher todas as fundações, tá? Começar a preencher. Beleza? Então, vamos lá, galera. Vamos continuar comprando, ó. O rei. Cinco. Pode preencher aqui, ó. Um seis. Quatro aqui, ó. Ó, finalmente conseguimos o nove de copas. Então, a gente já preenche ali, ó. Onde tem o oito. Como aqui tem o dez, galera, a gente pode preencher, ó. Aqui. E o valete, ó. A gente preenche aqui também. Agora, a gente vai precisar de uma dama de copas, tá? Aqui nós temos uma dama de espadas. Não pode ainda. Certo, galera? Bom, não temos jogo, né? O que que acontece? Esse valete pode vir pra cá. Tranquilamente. Beleza? Se fosse a dama aqui de copa, né? Ia ajudar muita gente. Mas não é. Então, a gente simplesmente deixa ali. Vamos continuar comprando, ó. Cinco. Tem muito jogo pela frente. Seis. Ó, o cinco novamente. Ó, o nove de espadas. Pode preencher aqui, ó. No oito. Beleza? Agora, pra cá, vão precisar do dez de espadas. Ó, dez de... De ouros. O as de espadas. Quatro de copas. O seis. Ainda não tem jogo, galera. Rei. Ó, dama. Pode ser aqui, ó. Preenchida aqui. Pena que não é a dama, né? De copas que a gente precisa pra preencher aquela fundação. Ó, valete. Posso preencher aqui ou ali. Vou preencher aqui mesmo. Nove, ó. Nove de ouros. A gente preenche onde tá o... O oito. Certo? Agora a gente vai precisar do dez de ouros. Ó, dez de espadas. Ó, preenche aqui. E o valete de espadas tá bem aqui, ó. A gente já preenche aqui também, tá? Vai faltar dama de espadas que a gente não conseguiu ainda. E a última carta aqui foi o cinco de copas. Bom, galera, acabou, né? Mas vamos lá. Temos mais um... Um jogo, beleza? Vamos que vamos. Ó, o nove de paus. Vamos preencher aqui no oito. Tá? Agora faltou um dez de paus. Vamos lá. Ó, o rei. Dois. Se fosse um três aqui poderia vir, beleza? Mas não é o caso. Sete. Dez aqui, ó. Dez de paus, beleza? Não temos o valete ainda de paus, então não tem como preencher. Porém, a gente pode pegar esse valete e deixar ali. Mas deixa aqui mesmo. Vamos lá, galera. Sete, ó. O as, a gente pode preencher um dos dois ases aqui. Vou preencher aqui mesmo. Ó, quatro. Mais um as, vou deixar aqui. Dois de... De copas. Ó, o valete de paus. E agora a gente tem os damas aqui, ó. De paus também, beleza? Vamos precisar do rei de paus. Temos ali o rei de ouros. Ó, dama de copas, vem pra cá. E agora vai faltar o rei de copas, né? Ó, mais um as. Quatro. Sete. Ainda não tem jogo. Ó, o seis. Beleza? Não tem jogo ainda pra gente. Três, pode vir aqui, ó. No quatro. Três de ouros. Três, espadas. Ó, o rei de espada, galera. Mas não é ainda. A gente precisa dar dama de espadas antes de utilizar esse rei, né? Então a gente pode deixar em alguma dessas damas aqui, beleza? Pode deixar aqui, no caso. Tá? Pode deixar aqui. Mas ainda, como aqui em ordem decrescente, não pode ainda. Vamos lá. Cinco. Ó, seis. Cinco, novamente. Dez. De ouros, ó. Vem pra cá. Vamos prezar agora do valete de ouros. Uais. Quatro. Lembrando que aqui tem que ser em ordem decrescente. Seis. Ó, o rei de paus. Vem pra cá. Vamos prezar agora do uais, ó. Do uais de paus. Beleza? E agora um besado dois de paus ali. Ó, cinco de copas. Não é. Bom, galera. O que que vai acontecer? Vocês podem, sim, continuar, né? Há algumas regras, né? Que não pode continuar mais depois de dois. Porém, galera. Eu vou fazer diferente. Certo? Eu vou permanecer ainda. Com o baralho. Até a gente conseguir acabar aqui com um... Se não der certo, aí a gente termina. Beleza? Então vamos lá. Ó, já tem aqui o rei de copas. Que a gente precisa. Agora vamos precisar do uais de copas. Que tá aqui, por sinal. O dois de copas a gente não tem ainda. Beleza? Temos o dois de espadas e o dois de ouros. Ó, o dois de... De pau. Já pode preencher aqui. E o três também, ó. Três. O quatro. O cinco. E o seis de... De pau. Então a gente pegando o sete aqui, galera. De pau a gente termina, né? Porque começou com oito. Beleza? A gente conseguindo o sete ali de pau. A gente termina esse jogo. Então vamos lá. Ó, sete de copas, sete de ouros. O sete de pau não aparece, né, galera? Justamente o que a gente precisa não aparece. Ó, dois de copas. Eu vim pra cá. Não temos o três ainda. Beleza? Ó, quatro de copas. Sete. Aqui, ó. Sete de pau. Bom, galera. O que vai acontecer? Como vocês podem perceber, né? Podem perceber. A primeira fundação está completa. Tá? Está completa porque a gente começou com o oito. Beleza? E terminamos com o sete. Ou seja, se vocês olharem bem, ó. Está tudo completa aqui. Do as ao rei. Tá? Então nós já temos todas aqui. Então a primeira fundação a gente conseguiu completar com sucesso. Agora a gente tem que completar as outras três. Beleza? Será que a gente consegue, galera? Bom, vamos que vamos, né? Vamos que vamos. O seis não pode vir pra cá. Bom. Aqui como não é fundação, é menos, né? Vem. Vamos lá. Vamos continuar. Três de ouros. Pena que não é o três de copas. Beleza? Ó, três de espadas. Vocês repararam, galera, que a carta que a gente precisa não aparece? Vocês já perceberam isso, galera? Ou fui só eu mesmo? A carta que a gente precisa não aparece. Ó, vou deixar o cinco aqui. O as a gente pode deixar ali mesmo. Quatro de copas. A gente não tem o três ainda. Seis de ouros. E, finalmente, o cinco de copas. Bom, galera, vamos lá pra mais uma, né? Mais uma rodada. Vamos lá. Sete. A gente precisa da carta que não aparece até agora. Quatro de ouros. Bom, o que vai acontecer, galera? Se não aparecer a carta que eu preciso, né? As cartas que eu preciso, o jogo simplesmente termina, tá? Ó, a gente conseguiu três de ouros, três de espadas, mas não conseguiu três de copas, galera. O que a gente precisa não tem aqui. Certo, galera? Ó. Bom, nesse caso, galera, quando não tiver mais jogo, encerra, beleza? Aqui termina. Certo, galera? Bom, gente, então vou ficando por aqui. A gente só conseguiu montar uma fundação apenas. Beleza? Vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo jogo. Certo? Fui que fui. Bye, bye. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau.